Olá, sejam todos bem-vindos! Estamos de volta com mais uma edição da Hora do Alô! A você que está aí do outro lado, o nosso forte abraço! Muito obrigado por mais uma vez estarem aqui conosco! O nosso forte abraço a você aí do outro lado, onde quer que você esteja! Sejam todos bem-vindos! Eu sou o Robson Matheus e estamos aqui dando início em mais uma edição da Hora do Alô! Já vamos aqui dando início agradecendo a participação e mandando um forte abraço para a Ivana Graces da Ilha Solteira! Alô, Ivana Graces de Ilha Solteira! Abração para esse povo querido lá em Ilha Solteira! Muito obrigado pela audiência de vocês, tá bom? Tá mandando um alô aqui para toda a família Graces em Campo Grande! Alô, pessoal em Campo Grande! Abração para vocês aí! Forte abraço! Muito obrigado por estarem aqui conosco! Alô, Campo Grande! Abração para vocês! Deixa eu já agradecer aqui a participação também aqui da Zesa, lá na Paraíba! É a Maria José Ramos da Silva! Alô, Maria! Alô! É a Zesa! Mais conhecida como Zesa! Aí na Paraíba! Alô, pessoal na Paraíba! Abração para vocês aí! Deixa eu agradecer também a participação! Mandaram um alôzão aqui para a Valdirene Santiago! Alô, Valdirene Santiago! Obrigado, queridona, pela participação aqui conosco na Hora do Alô! Forte abraço para você, tá bom, queridona? Você com toda a família, o nosso forte abraço! Alô, Sandrinha Pedroso! Também aqui na Hora do Alô! Sandrinha Pedroso sempre conosco! Abração para você, queridona! Forte abraço! Sandrinha Pedroso aqui também na Hora do Alô! Alô, Simone Prachedes! Também passando aqui na Hora do Alô! Forte abraço para você, querida! Obrigado por ter participado! A Simone Prachedes está parabenizando aqui a todos os fisioterapeutas, né? Que no dia 13 de outubro está aí o dia do fisioterapeuta, fisioterapeuta! E nós estamos aí então parabenizando a todos os fisioterapeutas, parabéns para vocês pelo belo trabalho, né? Pelo profissionalismo! E a Simone Prachedes é uma fisioterapeuta, então parabéns para você, Simone! Com toda a equipe aí, com todos os fisioterapeutas! O nosso forte abraço e os parabéns! Mandando também um alô! Agradecendo a participação da Vanessa Santos e família! Alô, Vanessa Santos! Com toda a família, o nosso forte abraço para vocês aí! Muito obrigado por terem participado conosco! Abração para Denise Souza! Alô, Denise Souza! Passando também aqui na Hora do Alô! Está mandando um alôzão aqui para o sobrinho Matheus, que completou aí 13 anos! Parabéns então para você, Matheus! Recebo os parabéns aí da Denise, que está parabenizando você com todo carinho! E também o nosso forte abraço para você, viu, Matheus? Parabéns aí, queridão! Felicidade, saúde e sucesso para você aí! Deixa eu aproveitar aqui e mandar um alôzão e agradecer a audiência sempre de toda a minha família, né? A família Matheus, eu não vou falar nomes aqui porque ela é muito grande! Eu sei que o pessoal está sempre na sintonia conosco aí! Pessoal da família Matheus aí em Marília! Muito obrigado por estarem aqui conosco, tá bom? Forte abraço! Deus abençoe a cada um de vocês! Saudades, hein? Em breve, né? Se Deus quiser! Você que está aí do outro lado, olha, vem novidade por aí, hein? Vem novidade! Então, continue por aqui, porque nós vamos lá em Marília, vamos mostrar toda a nossa família, a família da D também! Então, fique ligado, hein? Vem novidade por aí! Abração a toda a família Matheus! Alô, família Faria! Também lá em Marília, São Paulo! Abração para vocês! Eu não vou falar nome aqui porque são muitos também! E nós vamos aí visitar alguns de vocês, né? Já tem gente programada aí para a gente ir visitar! A gente vai mostrar tudo para vocês aqui no canal, tá bom? Então, forte abraço! A Hora do Alô fica por aqui! Muito obrigado para você que participou! Para você que não participou, deixe aqui nos comentários o seu nome, a cidade de onde você está nos assistindo e para quem você quer mandar o seu alô, combinado? Então, voltamos aí num próximo vídeo! Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho